Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosas hoje exala espera ativa. O peeta romano Públio Virgílio dizia que cada um seja esperança para si mesmo. A esperança é uma força interior grandiosa que surge para nos ajudar quando perdemos o entusiasmo e a tristeza assola o nosso coração. Ela nos impulsiona a seguir em frente nas dificuldades. A esperança também é algo que possuímos dentro de nós e que está diretamente ligada à coragem e ao desejo de mudar. Há uma espera fecunda que não significa não ter atitude ou esperar algo cair do céu, mas agir para que nossos desejos se tornem realidade. A esperança está ligada ao sonho. Quando sonhamos, criamos forças e oportunidades para lutar por aquilo que queremos. Por isso um ditado romano dizia, o que a mente humana deseja quando está acordada, ela espera, mas só se realiza quando sonha. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau. Tchau, tchau.